O Supremo formou maioria para considerar inconstitucional regra do Código de Processo Civil que aumenta os casos de impedimento de juízes. O julgamento é em plenário virtual. Os detalhes com Anderson Arco Verde. Os ministros do STF analisam uma ação apresentada pela MB, Associação dos Magistrados Brasileiros, contra um dos artigos do Código de Processo Civil. A norma estabelece que o juiz está impedido de atuar nos casos em que uma das partes seja cliente de escritório de advocacia do cônjuge ou de parente até terceiro grau, mesmo que a causa seja representada por outro escritório. Segundo a MB, seria impossível para o juiz saber se uma das partes é cliente de advogado que se enquadre na norma. O relator, ministro Edson Fachin, discorda e considerou que o dispositivo ajuda a garantir um julgamento justo e imparcial. Já o ministro Gilmar Mendes abriu a divergência e afirmou que a norma pode ter reflexo em tribunais superiores, onde o interesse principal não é resolver o caso concreto, mas formar precedente para outros casos semelhantes. Segundo o ministro, prevalece o interesse de que o precedente formado represente a opinião da corte, não a opinião de uma maioria eventual. Outros cinco ministros também divergiram do relator.